Depois que eu acabei o lado da bancada, eu vou começar a fazer meu escritório. A ideia é fazer uns armários em MDF, todos diferentes. E pra deixar o meu DNA, eu vou fazer o complemento com madeira. Vou trazer uns móveis que eu já fiz no passado e completar o tampo, que esse vai ser novo, pra segurar as coisas do escritório todo. Vai entrar a decoração e a TV, pra poder eu assistir a Copa. Eu praticamente acabei minha bancada toda. Agora eu vou começar a fazer esse outro lado, que é o lado do escritório. Eu vou começar com os aéreos, quando terminar os aéreos, eu vou pra parte de baixo. Como todos os móveis são diferentes, eu tenho que separar as peças pra evitar de fazer uma besteira. Todos tem fundo, duas tampas e duas laterais. Mas alguns tem mais de uma prateleira, alguns tem uma porta, outros tem duas. Então eu organizo em bolinhos pra poder fazer de móvel em móvel. Já as prateleiras e as portas eu vou fazer depois, então eu empilho. Pronto, tudo separado pela etiqueta. Agora a gente vai começar a montar. Pra montar a gente vai usar esses gabarites da Unicanto. Que são sensacionais. Eu sonhava com um negócio desse e finalmente os caras lançaram. Fica vendo. A ideia do Unicanto é segurar o móvel pra mim enquanto eu parafuso. É como um ajudante. Que não reclama. Basicamente eu espalho ele na mesa e monto o móvel como eu quero que ele fique. E aí presta atenção na dica. Se eu quero que a parte da frente esteja alinhada, eu coloco ela pra baixo. De tal forma a fazer com que a gravidade seja meu amigo aí e mantenha alinhadinho. Caso as peças não tenham o mesmo tamanho. Aí eu posso fazer o furo. Você pode até fazer isso com o gabarito instalado, mas eu prefiro tirar e usar a mão. Questão de costume mesmo. Faço todos os furos e perceba que eu estou colocando três parafusos. Como o móvel tem mais do que 25 centímetros, é recomendado colocar um parafuso no meio. Eu vou refazer isso pra todos os módulos. Vai ser igual. Só muda o tamanho. Então não faz sentido eu mostrar pra vocês a repetição de todo um processo. É basicamente a mesma coisa, só que muda o tamanho da caixa. É o que eu chamo de nicho. Se você quiser saber mais sobre como eu calculo isso, eu tenho um vídeo sobre como calcular o nicho. Dá uma procurada no canal pra você entender como é isso. Independente se vai ter uma porta, duas, ou se não vai ter porta, o cálculo é sempre o mesmo. A ideia é fazer caixas. Depois é que entram os complementos. E eu não sei você, mas só de olhar isso aí já me dá uma canseira. Depois das caixas montadas, eu começo a colocar as ferragens. Eu uso um toquinho de madeira pra garantir que todo mundo vai ter na mesma distância. Isso é chamado de cantoneira. É um Lzinho que a gente coloca três parafusos que serve pra segurar a caixa. Ou seja, o fundo pode ser fino, mas ele vai segurar a caixa pelo lado. Então, eu só tenho que me organizar pra lembrar o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo. E colocar duas cantoneiras pra cada caixa dessa. Se fosse o armário um pouquinho maior, eu colocaria quatro. Só por segurança, mesmo teoricamente não precisando. Até porque isso é barato. E no final, eu tenho todas as caixas com duas cantoneiras em cada uma, pegando na parte superior. No outro dia, eu parto pra fazer os furos das portas. Como tem porta comprida, vai exigir três furos. Porta normal, são só dois, que é o mínimo. Se eu não me engano, são 90 centímetros o ponto da virada. Acima de 90 centímetros, são três furos. E assim eu faço, seguindo a mesma regra pra todo mundo. Lembrando sempre de estar bem organizado e anotar qual porta é de cada móvel. Pra poder depois você pegar as caixas que você fez, com as portas que você preparou e sair instalando uma a uma. É uma regrinha que eu já ensinei aqui no canal. Mas caso você queira, se você não lembra ou se você precisa de alguma informação mais detalhada, deixa aí nos comentários que pode ser que eu faça um vídeo bem detalhado de como eu faço isso aí. Se você tem rinite, se prepare pra poeira. Porque depois de colocar todas as dobradiças, o que não falta é cavaco de MDF e pó no chão. Bom, eu acabei os módulos do escritório. São esses cinco aqui. Acho que são cinco. Ali estão as portas e atrás estão as prateleiras. Meu problema agora vai ser fixar isso. Eu uso essas cantoneirazinhas de metal. Três desses furos ficam no módulo. E o furo de trás é o que eu vou fixar na parede. O problema é que tudo isso é aérea. Então eu tenho que suspender com uma mão, com a outra fazer o furo, pra depois tirar, botar a bolsa e tudo. Claro, com ajudante fica fácil. Mas eu não tenho ajudante. Então eu vou ter que dar um jeito de criar um elevador, de tal forma que eu suspenda ele pra poder fazer o furo. A única coisa que eu tenho aqui é esse tipo de grampo. É um grampo de acesso rápido, que você vai bombeando e ele vai fechando. Esse aqui tem 30 centímetros. Esse aqui chega a 24 polegadas. E olha que interessante, ele tanto aperta como empurra, se você inverter a cabeça dele. Essa cabeça tem um parafusozinho aqui que você inverte. Então de apertador vira empurrador. É o único mecanismo que eu tenho aqui pra bolar um elevador. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre esse elevador e depois a continuação. Não deixe de se inscrever. Um abraço. E aí Um abraço. Um abraço.